O PILOTO AUTOMATICAL 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 E justamente fazer Toda a questão de peso E balanceamento da aeronave O PILOTO AUTOMATICAL O PILOTO AUTOMATICAL O PILOTO AUTOMATICAL E chama quem? O Zacarias Pois é Vamos botar aqui em STED E ligar aqui Para ele poder fazer Justamente O abastecimento tranquilo Tendo luzes ali E o Copila também fazer Toda a parte de cheque externo Bem pessoal Vamos ajustar aqui O altímetro O altímetro 0990 A gente está abaixo Do nível do mar aqui Para quem não sabe Errando É ter uma altitude De Menos 11 pés Aqui olha 990 Isso 990 Já está tudo sincronizado Beleza Agora vamos inserir A nossa rota Aqui no FMC FMC Posição inicial Isso A gente está em ERRAM Perfeito Isso Vamos aqui no next page Pegar qualquer uma das posições Inserir aqui En route ERRAM E agora a gente vai colocar aqui Justamente Lima Oscar Whisky Whisky Tá Esse é o KLM KLM 1845 Não sei se vocês sabem Mas a KLM Recentemente Está trocando Toda a frota Do Boeing Para o Airbus O A320neo Aí eu li isso Em algum lugar Mas é incrível né Como o Airbus Tem sido adotado Em muitas empresas A Boeing Cada vez Tá tendo aí Dificuldade Para poder crescer né Principalmente por causa do acontecimento do Max Mas enfim Vamos lá Então a gente tem aqui A gente vai sair por Arnem Tá Arnem Vamos escrever aqui Arnem Depois a gente vai pegar a Aerovia L620 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 E depois HMM HMM Beleza Beleza Uma vez feito isso A gente vai para a Nunca Isso DCT Depois Suvut DCT também Aqui é tudo DCT O Melo E E Evigo Cu 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 Opa Olha o Cu aí Hahahaha E depois uma vez mais DCT para onde? Bitsi Caraca Tem vários DCT ainda Ó E depois DCT finalmente para Mikov Acabou? Acabou? Não sei Deixa eu ver aqui E Pronto A gente já faz a aproximação Beleza Executa É Ativa Executa Vem aqui Escolhe As cartas O procedimento de saída 18L Via Arne4Eco Arne4Eco Tá aí Executa também E para pouso A gente vai pousar na pista 11 Tá aí Eu como não sei o procedimento ainda Vou por aqui 11 apenas Utilizando o Mico 8W Tá aí Executa Vamos dar uma olhada na nossa rota aqui Deixa eu tirar esse cara da frente Vou botar aqui em Plan A gente aqui já mais ou menos dá uma olhada como é que ficou Isso, perfeito Aqui tem uma descontinuidade porque a gente não inseriu nenhum tipo de procedimento tá? Bem Uma vez feito isso A gente já pode vir aqui nas referências aqui e colocar todas as informações de performance Tá? Voltando aqui com a telinha A minha performance Meu combustível é de 7.5 Meu combustível é de 7.5 Ele tá aqui fazendo o fio ainda, né? Isso, beleza Zero fuel weight eu já coloco aqui Minhas reservas de 1.5 Arredondando sempre pra cima E justamente meu custo ainda é de 61 Ground to flight deck Fuel is all loaded up And you are good to go Tá? Ele já completou o nosso combustível aqui Beleza, show de bola E agora o nosso nível de cruzeiro Fly level 370 Isso, perfeito Show de bola Nosso cruise wind de 220,36 E a nossa temperatura lá É de plus 2 Tá? E diz a deviation Menos 54, menos 55 Tá quase batendo A altitude de transição aqui em RAM é 3.000 pés Eu respeito Ativo N1 limit Take off Flaps 5 Nosso CG aqui vai dar de quanto? 4.25 para esta aeronave 4.25 mais ou menos aqui E 1.45 Tá? 1.45 a gente coloca nesse cara aqui Tá? 1.45 beleza Nossa primeira proa É a nossa primeira proa É a 1.02 1.02 1.82 1.82 1.82 E Nossa altitude de 37.000 pés Lá já tava Porque Né? Não temos nenhuma restrição de saída Beleza, a altitude de transição 3.000 pés Tá exatamente como Tá É Feito Beleza Mais uma vez feito isso Vamos ver aqui quanto tempo nos falta Já Alinhou inercialmente Traz pra cá Flight Path Vector Meters Eu vou ligar ambos esses caras aqui VNAV LNAV Não pode ainda porque não tem o diretor de voo né? Aí fica difícil Isso Agora sim Isso garoto Show de bola Beleza Outbreaking RTO AP1 Vamos ligar todo mundo aqui E ao damper também inclusive Já mandar fazer o embarque dos passageiros Window hits on Tá AP1 AP1 O bleed aqui a gente bota em alto Trinhar On Luz de inspeção já foi Vou deixar logo lá Esse tá meio embaçado né? Tá meio Ruizinho o tempo Enquanto nosso trator não vem Vamos dar uma olhada aqui Cara tem uma coisa que me chama muita atenção Nesse aeroporto Que tem um avião Jogado aqui no meio do nada Tá vendo? Isso aqui é muito doido cara Muito doido E eu não sei por que Esse avião tá aí É uma Uma boa curiosidade Ó Tem um cara aqui também meio perdido Tem outro fazendo pushback aqui É só na hora que a gente precisa né? A estrutura de aeroportos no X-Plane 12 Ela tá muito boa tá? São aeroportos de for Eles estão muito bem construídos Além de todos os serviços funcionários Se eu pedir refil vem Entendeu? Muito melhor Até que no próprio Flight Simulator né? Que era uma referência desses serviços Mesmo que fosse placebo Aqui não, aqui funciona Olha Nosso tratorzinho era esse mesmo? Era ele mesmo Beleza Beleza Show de bola Parking Break Off Anti-colisão Light Soul E agora a gente já vai gerar esse cara aqui Acompanha a evolução Acompanha a evolução Eu não tinha soltado no controle aqui tá pessoal Parking Break 22 Dá uma olhada por fora Do que vai passar Parking Break 07 Votor número 1 Beleza, ambos os motores estabilizados, beleza, então, já coloca para cá, isso, vamos aqui em Probe Heats, olha eu esqueci do Hydraulic Pumps, AP o Bleed Off Switches em contínuos, AP off, taxe lights on, e aqui está tudo certo, beleza, vamos aqui na E2, E3, perfeito, a gente vai na E5, é isso? Na E5, exatamente isso, beleza, as árvores meio transparentes assim, tá pessoal, eu que coloco, tá, propositalmente, eu vou capar essas árvores todas depois, tá, mas por que você coloca? Daqui a pouco essas árvores não combinam com o ortofoto, as 3D sim, mas essas 2D não, entendeu, então elas vão, a gente está com um plano aí de fazer uma reconstrução em todo o autogen do X-Plane, na verdade um plano não, já está em execução isso, tá, então daqui a pouco a gente vai ter algo muito, muito bacana para tudo, entendeu? Beleza, parando aqui Park and brake sets, isso, aqui a gente coloca a nossa strobe lights instead, bring lights on Switches em contínuos, beleza, T-Cass, Tara, radar meteorológico Ok, the cabin is secured, have a good flight E radar de terreno Flaps 5, faltam os flaps Vamos lá, clear left, clear right Vou pegar meu data aqui Resumited time Centralizamos 181, 182, beleza, deixa eu vir um pouquinho para cá O autotroto está armado aí Toga Olha a NASA Airspeed alive 80 knots 80 knots a second D1, D1, rotate Rotate O autotroto está armado aí Get up Ele manda aqui a aeronave A gente tem uma registração do 2.0 até AM 047 Touch 1,000 1,000 1,000 1,000 Checker Lapse up Vou pilotar no X-plane a mais Maravilhoso Transition Altitude Puxando mais a curva aqui Passando aí M047 Avião trimado na mão Voo estabilizado Vendo Autopilot Estava com muito zoom Então dava a impressão que estava muito longe Da rota não, mas a gente está bem Bem tranquilo com a rota Vamos subindo aqui Vamos para a proa agora Vamos subir em Max Angle Vamos manter esse Clive aí E agora proa 090 090 Tentando aí 10 mil pes Para a gente não perder nenhum tipo de ponto lá Para a gente não perder nenhum tipo de ponto lá Numa Pilot's Life 10 mil pes 10 mil pes 10 mil pes Vamos aguardar a nossa subida E aí pessoal Menos de mil pés aí pro nosso cruzeiro 1000 to go 1000 to go 1000 to go Como já dizia o copiloto E está complicado lá A gente está com um ventinho de 39 Dá uns Uns gusts de vez em quando Mas está chegando lá Os 37 mil pes Agora tá Temos ao total 20 minutos de voo O nosso cruzeiro aí E aí E aí E aí pessoal E aí pessoal Faltando menos de 80 milhas Para o nosso top of this Já vamos ver a carta Descida lá para Viena Tá Vamos aqui no Sharks Isso Vamos verificar aqui Olha a pista ainda continua Tá ok Temos alguns approachs aqui Pista 11 Já está aqui Temos também um procedimento R-Nave Mas vamos fazer o ILS Aí eu vou adicionar a rota E vai me trazer as cartas aqui Então O nosso ILS approach tem Transição em MAB 5K Tá Vamos lá ILS 11 MAB 5K É a nossa transição Tá Aqui já estamos com a carta Executa E agora aqui em legs A gente já não deve ter nenhuma descontinuidade Tá Beleza Tá ali Tudo certinho Show de bola Agora É Até subir um pouquinho mais O top of this Que a gente vai É Ter uma descida mais lá para frente Então Vai ter mais caminho para percorrer Melhor dizendo Então Ele fez isso propositalmente Agora aqui olha Olha o que ficou faltando aqui Vamos botar os freios em Em 3 Aqui Aqui No init ref A gente já vai colocar aqui as informações 110.30 É a nossa ILS 110.30 E Em contrapartida O nosso É Nosso curso é 111 Tudo certinho Beleza Falta o nosso Decision High Vamos dar uma olhada rápido Aqui Aqui de 775 Ou 200 Tá Então aqui eu vou botar em Rádio altímetro 200 Perfeito Show de bola É só esperar o Top of Descent E descer Só voltamos aí agora Pertinho do nosso Top of Descent Tá A aeronave já começa a desaceleração E Montando a rampa Justamente aí para Nossa descida Tá Temos uma hora e 5 minutos de voo Creio eu que mais uns 30 minutos A gente chega lá Tá É O voo foi bem tranquilo Uma pena que tá muito nublado É Eu tô sentindo uma coisa também muito interessante No X-Plane Que enquanto eu gravo A gente tem um drop de FPS muito grande É Em alguns pontos Eu não sei porque É isso Tá Não sei porque tá acontecendo isso Às vezes fica com 20, 12, 10 E aí volta Volta rápido Entendeu Ah Isso não estava acontecendo Porém É aquilo Também não tinha gravado Agora Estamos descendo aí 34 mil pés Já fizemos nossa configuração Toda né Tanto de cartas Desconto Aí Do Decision High Tudo E Agora Chegando em pontos mais decisivos A gente Traz aí Para o voo ficar muito grande né pessoal Vamos aí pegando uma zona com bastante turbulência Justamente aí na aproximação para a Viena É Eu já liguei também o aviso de Cintos de segurança E pronto Estamos saindo já dessa área E o Zibon ele separa aqui o Top of Descent Ele para de descer Por um tempo Então ele faz esse meio que Step Climb aqui Step Descent né Na verdade né Não Step Climb não Step Descent Isso E continua a descer Depois tá vendo Primeira bolinha verde aí Ele significa que vai começar a fazer a redução De velocidade Tá Do 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 set set preto E as outras duas é justamente a adequação para Ficar abaixo dos 10 mil pés Passando agora a bolinha Ele começa a descer a velocidade Ele começa a descer a velocidade Do FMC Justamente para poder estabilizar lá No 250 Inferior A altitude de transição aqui de Viena é 11 mil pés A gente vai Fazer já o ajuste altímetro Já temos aí os marcadores do ILS 5 mil também é o nosso GoAround altitude 12.2 milhas náuticas do nosso Destino Ah Anderson mas não tá perdendo velocidade O que você vai fazer? Joga a âmpora Vou mostrar pra vocês o que que é A âmpora Deixa ele chegando Deixa ele chegando E aí 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 Tá faltando 9 milhas aí pro nosso toque Vou jogar a âmpora Vamos lá Olha a âmpora aí E aí E aí E aí Vi違 Ajax Vamos arrumar o nosso Speedbrake Speedcheck Flapshook Que é a nossa BRF mais 5 pelo vento 500 Autopilots off Autothrottle off 400 300 Approaching Minimums 200 Minimum 100 50 40 30 20 10 Perverso É uma diferença no desempenho quando você está gravando e quando você não está gravando Autopilots off Autopilots Spoilers Sarah já está falando lá Opa 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 Review Tudo certo aqui Tudo certo aqui Para aeroportos depois eu acho que isso aqui está muito bom pessoal Na minha opinião Eu acho aqui excelente Parking Brakes Set E aí pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Lembrando que a gente simulou Utilizando aí as cartas da Jefferson Da Navigraf, navigraf.com Faz sua subscrição lá Pessoa de suporte para X-Plane 11, X-Plane 12 Microsoft Light Simulator, faça aí Simulanderson.com e clique em Precisa de suporte e a gente dá Aquela melhor performance do seu simulador Organiza tudo o que tem que organizar E tira todos os erros Além de fazer as coisas que você precisa Que sejam feitas Coisas customizadas Uma configuração de joystick Uma configuração de um software qualquer O que seja Faltou dar aquela linha amaciada Mas tá bom Tá muito bom É mais ou menos isso pessoal Vamos que vamos Até o próximo vídeo E fui Tamo junto